A gente tem que olhar e fazer com que ela impulsione nossas dimensões da vida, de forma equilibrada. Equilibra isso, é você conseguir fluir em todas as dimensões da vida, não estar polarizado em uma coisa só. Boa noite. Quando você diz que a energia sexual é energia para a manutenção da vida, como é que funciona com o que se diz assexuado? Qual a evolução que o espírito desse pode ter se ele não procria, vamos dizer? Então, vamos dizer um padre, vamos dizer uma coisa bem normal na nossa sociedade que a gente sabe que o padre não faz sexo ou tal. Então, assim, como é que uma pessoa dessa tem uma evolução de procriação? Primeira coisa, vamos de novo tirar o olho, a lupinha miúda da matéria. Vamos olhar com o olhar de espírito. Quantas vidas esse padre já teve e teve filho? Então, assim, não que ser assexuado, não é porque não tem a energia sexual, eu tenho um assexuado. A energia sexual, ela está presente, ele canalizou de alguma forma. Vamos dizer que ele viveu ali um celibato e sublimou essa energia para... E foi equilibrado, foi tranquilo para ele ali. Porque a gente sabe que sublimar uma energia que é tão poderosa, muitas vezes traz outros impulsos. Então, a gente não está aqui para falar do que é certo, do que é errado de outras religiões, mas a gente sabe que, em muitos casos, desvia a força da energia também de uma outra forma. A gente vê mutilação. Vários exemplos que a gente vê dessa forma de repressão. Então, toda repressão não é benefício para o espírito. Toda escolha por algo equilibrado é benefício para o espírito. Porque ele pode não ser, não procriar nesta vida, mas ele vai aprender, ele vai viver essa experiência. Para o espírito existem e tem a imortalidade aí pela frente. Então, a gente pensa assim, vamos pensar com o olhar do espírito mesmo. Mas é importante a gente pensar isso. Tudo que é repressão não significa que é nem evolução e nem equilíbrio. A gente sabe o que está fora, a gente não sabe o que está dentro de quem reprime ou quem sublima de alguma forma. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Ele não está perdendo no processo evolutivo dele. Quantas pessoas não têm filho, mesmo não sendo padres? Então, a pessoa que não teve filho não evoluiu? Não. Os campos da vida e as dimensões da vida estão aí para isso. Então, cabe a gente direcionar naquilo que a gente vai experienciar. O ideal é que a gente experiencie todas elas. Mas existem as causas, existem os objetivos, existem os focos na vida da gente. Até aqui, eu conheço pessoas que falam, meu foco não é ter filho, eu não quero ter filho. Para mim está tudo bem. Se ela está bem, se é uma decisão que não é sofrimento ou que é uma negação. Então, a gente está falando dessa energia da vida, da vida como um todo. Então, quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando de uma energia psíquica. Para o espírito, ela é uma modalidade, uma forma de utilização dessa energia psíquica. A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Essa energia psíquica impulsiona o espírito para as suas realizações criativas e para a evolução na direção do criador. Acho que até no livro Psicologia do Espírito, até ali, que a Adenalha fala assim, que o ato sexual é a busca do ser humano por si mesmo e por Deus. Então, é na busca do prazer que a gente vai promovendo o encontro com nós mesmos, para entender e ir projetando, a gente vai começar projetando no externo essa realização. Mas é uma busca de evolução na direção do criador. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se setua em nenhuma parte específica do corpo. Então, é uma energia psíquica. O prazer está ligado ao corpo. Mas a energia sexual, ela é psíquica. Tem muito a ver, por exemplo, quem já tem essa relação de afeto, já é o psíquico, mais psíquico do que carnal. É a energia da vida como um todo. A própria psicologia traz... Como é o nome? Seu nome de verde? Fernanda? Fernanda já é psicóloga? Ah, aí, está vendo? Ela já trouxe, falando de uma forma que... Porque a própria psicologia, ela já traz esses estudos dessa energia para a nossa vida. Freud fala como libido, como pulsão no desenvolvimento das fases psicossexuais. Ele fala da infância, da nossa formação, da nossa personalidade, através desse impulso. Aí, Jung, ele já traz de uma forma mais ampla. Não apenas libido, como algo relacionado a sexo em si, mas como a energia da vida como um todo. Então, Jung amplia isso, como força dinâmica, como a base dos nossos processos mentais. E ela está ligada ao nosso desenvolvimento biológico, da nossa vida social, cultural e da criatividade. Então, na própria psicologia, a gente encontra... E aqui, essa casa, o que faz muito é somar, agregar psicologia aos estudos do espiritismo. Falando do corpo mesmo, né? Dos centros de força. Então, a energia sexual, ela também vai ser responsável por regular... Ele é assim, de regular? Não, né? Ela também é responsável por equilibrar todos os centros de força. Então, um desequilíbrio nessa energia da vida causa um desequilíbrio nesse movimento. Porque os centros de força, que são os órgãos do nosso perispírito, eles precisam estar em equilíbrio e funcionamento. Então, se há um bloqueio, se há um mau uso, um adoecimento por conta do engessamento do fluxo dessa energia, ela vai bloquear esse fluxo dessa energia. Se há uma polarização, por exemplo, do uso dela apenas com o sexo em si, você vai... Essa energia não vai circular de forma equilibrada para que todos os nossos órgãos sejam reenergizados. Inclusive, o coronário, que é o chakra da comunicação. Gente, eu só estou engasgando. Agora foi a bala. Engolei a bala. Com o divino, né? Então, imagine que a energia sexual, ela faz... Ela é responsável por manter esse equilíbrio que permite a nossa conexão com o próprio divino. As linhas orientais trabalham, né? Essa força... Não. Deixa... Eu já fiz de tudo hoje. Já tossi, já engolei bala. Obrigada. Então, ela é responsável por essa manutenção aí. Então, o centro genésico, ele vai estar relacionado com essa modelagem das formas, né? Ele vai estar relacionado com o impulso para o trabalho, para a energia do intelecto, para a energia da construção, de tudo que é benefício para a sociedade e útil. Ela vai estar relacionada à associação e à realização, que tem a ver com os laços de amizade, de afetividade, de família, né? Então, ela é a energia que vai impulsionando o espírito para que ele... O principal papel da energia sexual é esse, né? Promover para o espírito os laços de afetividade, que são as formas de maior aprendizado para o espírito, né? Na relação com o outro, nas relações que ele estabelece com o outro. Então, ela é responsável, não apenas pela manutenção da energia vital das regiões, da região reprodutora, né? Porque qualquer desvio, né? No uso dessa energia, pode trazer também questões para os próprios órgãos reprodutores. Então, questões de desenvolvimento, de desempenho sexual, tudo isso vai estar relacionado com o movimento dessa energia sexual pelos órgãos espirituais. Que bom! Eu acho que seria mais uma energia da vida, né? Tipo, uma energia pura, uma energia que atrai, que impulsiona, que atrai, que sensação, né? Então, eu acho que a partir do momento que você fala energia sexual... Aí ativa o tabu. Mas por que energia sexual? Sexual é sexo. É o sexo entre um homem e uma mulher. É sempre puxado para procriar, para se relacionar. E por que, por exemplo, nas artes, aonde está a energia sexual aí? É a mesma fonte da energia que eu vou canalizar para outra coisa. E por que chama sexual e não energia da vida? E por que que a vida não pode ser sexual? Aí eu não entendo. Realmente eu não entendo. Realmente eu não entendo. É mais isso. Porque sexo, ó, o espírito quando desencarna, o espírito quando desencarna, ele não tem corpo. Mas ele tem atração, afinidade, ele faz... Ele tem de prazer. E não é sexo genital. E é essa mesma energia. É só uma questão. Eu acho assim, porque o nome... É a mesma energia. A origem vem da mesma energia. Talvez, se fosse assim, energia vital, tirasse a questão sexual. Energia vital. Porque a gente está querendo falar de energia divina, é de energia que envolve tantas coisas além de genital, de instintos genitais, né? Então, por que não falar da energia vital? É porque sexo tem a ver com muitas coisas. Sexo tem a ver com sexo feminino, sexo masculino. Sexo tem a ver com fazer sexo. Sexo tem a ver com... A sexualidade tem a ver com afeto, com construção. Sexualidade não é só sexuar. Então, assim, a questão toda é... Tire todo julgamento que você tiver de sexo. E entenda que, de uma forma ampliada, essa mesma energia, ela é potencial para o espírito, para todas essas formas de utilização. Usar para o sexo genital é uma modalidade. Usar essa energia para outras é outra modalidade. Mas sexo é muita coisa, gente. Sexo não é só copular, não é só homem e mulher. É uma questão da gente... Eu vou tentar esclarecer. Eu acho que eu estou entendendo. Eu vou tentar dividir isso com vocês. Eu estou conseguindo perceber o seguinte. Vamos lá. A gente, quando chega na adolescência, a gente começa a entrar para o lado sexual e a gente também começa a participar do mundo. Então, vamos lá. A gente entra em uma empresa e, de repente, você não só o trabalho te motiva, te inspira e tal, mas também a presença das pessoas. De repente, você começa a conhecer pessoas, se aproxima das pessoas. Então, aí vem o interesse sexual. Então, acho que deixa você motivado também. Tem uma pessoa ali que me interessa, então eu quero mostrar. Eu sou eu esse. Rodrigo, eu fiz alguma coisa aí. Pronto. Então, vamos lá. Isso te motiva. Tem alguém ali que eu acho interessante. Acho que isso mexe com você. Não só essa questão. Como está dito, você está dizendo, e os slides também. Não é só a questão do sexo em si, mas é toda uma motivação. Uma vontade de conviver em grupo. Exatamente. De estar atraindo pessoas. Um amigo, família, afeto de forma geral. Tem a ver com sexualidade. E quando acontece, e você conquista, quando você conquista alguém, isso lhe deixa mais motivado ainda. Você vai ter aquela vontade de mostrar para aquela pessoa quem você é, o conhecimento que você tem no trabalho, mas também o lado atraente que você tem como homem ou como mulher. E quando você conhece alguém, você casa, você namora, você vive junto, e você também fica motivado. Isso também, essa relação inspira você. E claro, você não está praticando o sexo o tempo todo, mas você está convivendo com uma pessoa, você está se relacionando com ela e com o mundo. E isso, o sexo me inspira nesse processo. Ao contrário, quando você está, você perde esse amor, você termina um relacionamento, você fica para baixo. Não é isso? Então, acho que é isso aí mais ou menos o que eu estou entendendo da energia sexual. É isso aí. É a gente tirar um pouco o tabu do nome. Porque o nome, lembra o quê? Pecado. Só o que é impróprio, o que é imundo. Andrei Moreira, no livro dele, fala assim, quem vê um rio poluído, não tem noção de que na nascente aquela água é pura. Então, como a gente tem, em relação ao sexo, tudo muito relacionado a imprópria, a pecado, a tabu, a devassidão, a desequilíbrio, para a gente fica difícil pensar que uma energia da vida, uma energia divina, uma energia que move o ser humano para a evolução, para o progresso, para a criação, para o desenvolvimento, para tudo que é útil, para a construção da sociedade e de si mesmo, é a mesma energia, a energia sexual. E é de propósito que o nome dela está assim, energia sexual. Porque a gente vai aprender a lidar com a energia sexual. Porque eu podia usar o nome de Jung, né, energia psíquica da vida, energia mental, é a mesma energia, a energia sexual. Freud falava libido, pulsão, é a mesma coisa. É só um rótulo que a gente vai aprender a ler com mais tranquilidade. Ele vai perguntar. Boa noite. Para mim também é novo, né, é muito novo. A gente fala em energia sexual, pensa logo, não tem como não pensar, né. Enfim, talvez tivesse até uma expectativa para essa aula de hoje, enfim. E a gente se depara com outra realidade, né. Mas, pelo que eu estou entendendo, a energia sexual, ela é uma energia muito poderosa, e é, de fato. Então, está ligada a outras energias, né, que você comentou. E daí eu entrei aqui agora no Google, né, o velho Google que nos ajuda tanto. E tem um texto, assim, bem esclarecedor, bem simples, falando sobre o tema, né. Abordando tudo que você está abordando, está abordando nesse texto. Então, o que falta para nós um pouco é, eu acho que é a gente se aprofundar um pouquinho mais, né. E se despia um pouco desse preconceito, porque realmente existia uma expectativa nessa aula. E daqui a pouco a gente se depara com, né, totalmente diferente. Que sexo é Deus, é divino. É, enfim, e é arte, é música, e é tudo menos... E a gente vai entendendo porque outras coisas nos dão prazer, nos tomam na vida e nos dão objetivo na vida, né. É, no livro de Adenal, ele fala assim, as pessoas gostam de dizer como a energia sexual é poderosa. Poderosa, é tão poderosa que quando o espírito direciona ela para algo motivador na vida, aquilo toma a vida, né, e dá propósito à vida. Boa noite. Saindo um pouco dessa seara, do nome, né, desse tabu aí, voltando no outro slide. Do proximidades? Do centro de força. Ah, isso. Me ocorreu em outra oportunidade que eu tive de estudar, de ouvir sobre esse assunto. A energia sexual está relacionada àquele centro de força genésico. E aí, a pessoa que estava falando, ele colocou de uma forma, não sei se adequada, né, mas assim, como se fosse uma energia mais pesada, mais densa, não sei. E aí já me trouxe essa interpretação que era uma coisa ruim mexer com ela. E só pra concluir que eu lembrei agora. E um exemplo que ele deu foi até a questão, assim, do passe. Que, nesse lugar, o passe não mexia nesse chakra. Porque já é muito concentrado. É, isso. Porque é dele para os outros. É um chakra que, em vez de você energizar muito, você despeça dele para todos os outros. Porque, é aquilo que eu falei, como a gente, as tendências são que essa energia se concentre muito para as questões do prazer. Nesse sentido, existe uma, como se fosse uma condensação, ela fica aprisionada. Então, quanto mais movimenta, mais você equilibra todos os outros e mais você despeça e ajuda esse movimento de todos os outros. Tem um desenho que é bem interessante, eu devia ter colocado. Que é, como a energia, essa energia, quando ela flui, ela forma tipo um campo circular. Movimentando toda a energia dos órgãos perispirituais, entendeu? Então, normalmente, quando ela condensa e fica, tende a ficar concentrada demais nessa região, ela precisa ser dispersada e não concentrada. Entendeu? Para poder energizar todos os outros campos da sua vida. Ruim, pesado, não é de origem assim. A questão é, quem vai estar com um centro genésico assim, quem se utiliza muito dessa energia para o sexo como uma viciação, como um foco, como uma coisa polarizada. Vai estar muito mais do que quem trabalha espiritualidade, do que quem trabalha o intelecto, de quem faz o exercício, de quem canaliza para todas as formas de vida, na dimensão da vida. Então, em quem essa energia vai estar mais tensionada nesse chakra, quem tem uma relação mais de viciação mesmo, de desequilíbrio. Então, a tendência é essa. Mas, não que a energia em si seja assim, perigosa, ela é potente. Então, tem, ele fala nesse cuidado, nesse lidar com essa potência que você vai mexer. É muito tabu, gente. Muitas questões que tem ainda em torno do tema. Jorge, Andréa. Oi. Eu só queria falar uma coisa, porque falaram muito assim, ah, de atração sexual, de prazer e tal. Só que a gente tem que pensar que qualquer coisa que a gente faz não dá prazer. Se você trabalha com uma coisa que você gosta, isso te dá prazer. Isso é uma forma de prazer. Se você come uma coisa que você gosta, isso te dá prazer. Então, eu acho que também é uma coisa de a gente pensar que prazer não é só sexualmente. E sim de qualquer coisa que você faz que você goste, é uma forma de prazer. Então, eu acho que é uma forma também de a gente pensar de que não é só sexualmente que essa palavra existe. Exato. Prazer está relacionado a tudo que traz essa sensação. E todas essas outras formas de prazer são viciantes também, gente. Tem gente viciada em esporte, tem gente viciada em trabalho, tem gente que vicia em comer, porque é prazer. Então, não é só o sexo em si que pode levar uma viciação e um desequilíbrio. A energia sexual. Jorge André, ele fala que viver em harmonia a fase em que nos encontramos é como que será aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual, ou seja, qual for a frase do C, será sempre beleza sem degradação. Eu gosto muito dessa frase dele, porque ele fala assim, é importante a gente olhar pro nosso momento evolutivo. E entender as necessidades, entender o que está posto pro espírito, pro seu processo evolutivo de aprendizado. Entender que tudo está ali pra esse propósito. Mas também a gente não pode eximir do nosso papel de transformar, de transformar os vícios, de transformar isso que traz desequilíbrio. Então, o nosso papel, em vez de julgador, ao olhar pra cada um de nós, a gente olha muito pro outro, mas vamos falar de nós. Ao olhar pra nós e perceber como está a nossa relação, como está o nosso, como a gente usa essa energia na nossa vida. Pra gente trazer pra o momento que a gente vive e entender o como trabalhar tudo isso, pra que a gente possa usufruir disso da melhor forma. Trazendo os benefícios que a gente precisa pro nosso crescimento, pro aprendizado, pra construção e pro afeto. Pra relação. Porque esse autoconhecimento, essa forma de saber relacionar com você mesmo, com tudo que está relacionado a essa energia, vai fazer com que você relacione melhor com o outro também. Então, é importante a gente observar até onde está o nosso papel, até onde estamos enquanto evolução. E onde a gente quer chegar e pode e deve chegar. E qual é o nosso papel e responsabilidade em transformar tudo isso em nós mesmos. A gente já falou do celibato, vou só falar, porque nisso que Jorge e André atrás, de aceitar o momento evolutivo, entre as escolhas e como que a gente faz essas escolhas. A gente já acabou falando aqui porque veio a pergunta, mas o celibato não tem a ver com evolução. não se utilizar da energia sexual para o sexo, não tem nada a ver com ser mais evoluído ou estar mais próximo de Deus, não tem a ver. As escolhas, a gente tem que perceber as razões das nossas escolhas. E para que escolhemos e não por repressão. Então, a gente já falou sobre isso, tem a pergunta do livro dos espíritos, sobre o celibato, se ele é meritório. Ele diz que não, os que vivem assim por egoísmo, desagradam a Deus e enganam todo mundo. Mas aí ele pergunta de novo, mas se ele for algo para se dedicar para serviço da humanidade, é muito diferente. Todo sacrifício pessoal é meritório quando para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, não existe nada demais em deixar de usar nesse sentido, contanto que isso seja para um benefício, para um crescimento do próprio espírito, uma escolha. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que eu integro em as leis divinas. Ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma. Está vendo? Ela falou ali. Qual é o nome dela? Está de cabeça baixa. Tudo que nos traz e vitaliza o sentimento e o afeto. E isso desde as sensações da erótica até a criatividade, no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e forneça sentido e significado para eu existir. Tudo isso aí, a energia sexual se faz presente. Oi, boa noite. Uma dúvida sobre a questão anterior. O que seria um celibato por egoísmo? É que ele fala assim, para agradar, como se fosse para isso. Como apenas para... Ele fala assim, enganam a Deus e a todo mundo. É só no sentido de enganar mesmo. Como se isso fosse algo... Eu sou evoluído, né? Eu acho que respondendo a essa questão aí do colega, aqui. Oi. Pelo menos assim, o que eu entendo da igreja católica, existiu o celibato muito em função de se manter ali os bens da igreja católica, né? Então, nesse sentido do egoísmo, quando tem algo que não seja para o bem, então acho que é nesse sentido, entendeu? Não é isso? Eu sempre ouvi dizer que a igreja católica tinha essa coisa de não... do celibato para não ter que repartir. manter ali aquela instituição, os bens da instituição, sem precisar repartir. Acho que é nesse sentido. Aí seria algo que obriga o outro por uma questão de um dogma, né? É obrigatório, é. Mas se eu entro lá, eu entrei porque eu quis. Né? Eu acho que essas situações do celibato por opção ou por orgulho tem muito a ver com a época onde foi escrito o livro dos Espíritos, né? Também. A gente está falando de século, século atrás. Então, eu acho que naquela época predominava o orgulho do celibato, era uma época muito forte da religião católica. Isso. Eu acho que segue um pouco essa dúvida. Eram santos, né? É você santificar. Para se mostrar melhor, mais evoluído e puro. Vamos ver o que vem agora. Aí, a gente... Eu trouxe um pouco do sexo nas fases da vida, que nossa colega falou também, né? O sexo faz parte da vida em todas as etapas da nossa vida. Então, na criança, né? Está desde a relação com a mãe, com o olhar, o fato de tocar e o próprio prazer também. Eu tenho uma amiga que a filha dela, quando era criança, começou a se tocar mesmo. E ninguém sabe o que fazer, quando vê a criança. Você assusta, né? Eu lembro que ela trouxe para cá e falou assim, eu não sei mais o que eu faço, eu já mandei parar. E aí, eu falei assim, procura um psicólogo, alguma coisa assim, para ir orientando e ver formas de direcionar. Porque ela não sabe, mas ela se sentir é bom, né? Então, a criança tem... A energia sexual está presente no espírito em todos os momentos. Nasceu, morreu, nasceu de novo, está ela ali. Então, está em todas as fases de desenvolvimento, desde a infância. E a criança vai descobrindo o mundo, né? Impulsionando para essa descoberta do mundo, movida por esse prazer também. Prazer de descoberta, de descobrir, de aprender. O adolescente, quando a gente fala do adolescente, a gente fala assim, dum bum, né? Porque a adolescência é, para a vida espiritual, é a fase de firmar a encarnação. Então, é a fase do eu sou o que mesmo, o que eu vou ser mesmo, né? É a fase da hormonal, da explosão dos hormônios. Demora no banheiro. É a fase da explosão dos hormônios. É a fase do despertar da vida espiritual mesmo também, né? Da mediunidade e tudo mais. Então, o Big Bang é na adolescência. É o bum, né? Então, é a fase... Por que será que bota os adolescentes tudo para fazer Karatê, natação, né? Faz o quê? O que eles estão fazendo ali com o adolescente, né? Vai estudar, vai nadar, vai lutar Karatê. E eles se desbravam ali. Então, é isso. É uma canalização dessa energia para que não seja nem tardia, nem precoce demais, esse despertar da sexualidade. Apesar dos dias de hoje, né? Está cada dia mais precoce mesmo. Então, o adolescente é essa fase aí. O adulto é o resultado da criança e do adolescente. Da criança que ouviu, para que é pecado, não pode, não pode pegar aí. Principalmente a menina, né? Não pode. Menino pode tudo, menina não pode nada. Então, o adulto é o resultado disso aí. Então, a sexualidade hoje, o despertar dessa energia hoje, vem nesse movimento da própria vida. Vai variar de acordo com todas as experiências aí da criança, da adolescência, do que esse adolescente encontra e como esse adulto se forma. E ela também vai estar presente na vida do idoso, né? Deixou de ter relação sexual, significa que a energia sexual deixou de fluir ali? Não. Boa noite. Inclusive, eu tenho um amigo que a mãe dele já estava com 87 anos, de uma pessoa assim, bem inhabilitada, né? Ela não andava, ela via na cama com um home care. Então, ela começou a usar o corpo dela, a se machucar. Muito, todos os dias. E ele foi ao médico, perguntou ao médico dela, né? O que é que ele podia fazer, porque a mãe dele estava se machucando muito. E então, o médico indicou que ele comprasse um consolo para ela. Consolo. Um consolo. Entendeu? Aí, ele comprou esse consolo. Quando ele chegou em casa, que entregou para ela, a família chocou na hora. Mas o médico que indicou, porque a unha dela estava machucando. Ela não parava, não. Então, a situação dela era séria. Aí, é uma questão da libido ainda muito intensa, né? Oi? A vida não para, gente. O corpo para, a vida não. Então, e aí pensando o espírito, né? O espírito é feminino ou masculino? A gente já falou também. O bom dessa aula é que todo mundo já foi trazendo aí um pouquinho. O espírito é uma singularidade. Em essência, não tem sexo. Então, o que a gente conhece do espírito? É o espírito com perispírito. Que tem um molde biológico, por condutar desencarnado. E que, além do molde, quando está encarnado, tem ainda o corpo físico mesmo. Então, o que a gente fala de espírito? O que espírito eu estou falando? O espírito que não tem sexo é o espírito em essência. A essência. Enquanto a gente vive encarnado e erraticidade, a gente tem perispírito. Enquanto isso, a gente tem psiquismo. Enquanto isso, a gente tem tendência de corpo masculino ou de feminino. Mas o espírito em si, ele não tem sexo. Então, enquanto encarnado, o feminino e masculino se definem pelo modelo biológico e aparelho reprodutivo. Então, durante as encarnações, das primeiras encarnações, o espírito tem o que a gente chama de indiferenciação psíquica. Ele não sabia o que é ser masculino ou ser feminino. Mas aí ele encarna no primeiro corpo. Vamos dizer que foi um homem. Aí ele conhece o que é viver com o órgão masculino. Ele consegue aprender, começa a experienciar o que é ser masculino no ambiente. Depois em vários ambientes sociais, com papéis diferentes. Ele experiencia o hormônio masculino. Ele experiencia o social, o biológico. Todos esses aspectos. O corpo em si. Aí ele encarna de novo e nasce o feminino. E ele vai experienciar o que? O que é viver com os hormônios do feminino. O que é parir. O que é ter menopausa. O que é viver o feminino. E é assim que o espírito, o psiquismo que fica no perispírito, vai moldando essas matrizes que a gente falou um pouquinho antes, de masculino e de feminino. Então, o espírito, ele não tem sexo, mas a gente vive essa polaridade de masculino e de feminino com várias nuances. Não é um modelo único de masculino, nem um modelo único de feminino, porque cada experiência que eu vivi no feminino foi única. Cada experiência que eu vivi no masculino foi única. Ser feminino lá no... Como chama, gente? As mulheres usam burka? É, eu ia falar o nome, mas não me lembro. Na Arábia. Ser feminino na Arábia é igual ser feminino no Brasil? Não é, né? Então, a gente vai moldando os papéis. Todas essas experiências estão aqui nesse psiquismo, que agora tem um personagem aqui no corpo feminino, mas que está tudo registrado de várias e várias encarnações. Então, o espírito, ele vai aprendendo isso. Então, enquanto ele vive entre uma vida e outra, é o perispírito e esse psiquismo que vai tipificar como masculino ou feminino, a depender das tendências. Então, se encarnado, a gente tem um corpo que determina também, né? O sexo em si. Quando desencarnado, a gente não tem o corpo, mas a gente expressa um psiquismo com tendências de um ou de outro, mas com essas nuances aí de diferenças. Quando errante, o espírito... Errante, gente, é um termo usado para quando está desencarnado. O espírito desencarnado, ele fala que está na erraticidade. Se ele prefere o corpo masculino ou feminino, isso pouco importa. O que guia a escolha são as provas que haja de passar. Então, são essas experiências que a gente acabou de falar, de ser feminino, de ser masculino, para o que eu nasci, para experienciar. Experienciar. Pode? É que eu não... Quando eu falei sobre a energia sexual, não foi porque eu tenho tabu nenhum. Porque eu não tenho, apesar da idade, eu não tenho, realmente eu não tenho. Não tenho nada de questão para falar. Agora, o porquê que eu fico me perguntando, que ainda isso não foi jogado para a gente. Eu já tenho tempo que eu estudo e nunca foi jogado para mim que a energia sexual era a mais importante. Que o nome era a energia sexual. Eu sempre soube energia, energia vital. Sempre teve outros nomes. E não dizer assim, a energia sexual é que proporciona, impulsiona tudo o nosso. É o que eu estou aprendendo hoje. E eu nunca soube. Foi isso que eu disse, assim, por que a palavra sexual e não a energia vital? Porque eu nunca tinha aprendido. Mas é porque o tabu não é da senhora. O tabu é geral. E o nome? O nome suscita isso e essas questões mesmo. Mas é porque ela não é a energia mais poderosa. Ela é uma energia poderosa que proporciona a vida universal. Existem outras energias. O amor, por exemplo, é uma energia muito mais poderosa, que tem mais a ver com a afinidade. Mas é modalidades da energia psíquica. Entendeu? Ela é uma das modalidades da energia psíquica que move o espírito para a vida. Por isso ela também é chamada de vital. Porque quando eu uso ela apenas para o sexo, eu estou condicionando. Mas quando eu uso para todas as outras formas, eu estou ampliando ela. Entendeu? Ainda não, né? Então, não. Então, a energia sexual quer dizer, entre aspas, é energia vital? É isso? Vital, não. Porque a energia vital é a energia que dá vida à vida orgânica, à matéria orgânica. Essa é a energia vital. Ela é uma energia propulsora que vem do espírito para expressar na vida. Não é a energia vital da vida orgânica, não. Por exemplo, que dá vida aos corpos orgânicos. Aí é a energia vital, é outra coisa. Ela é uma energia da vida como um todo. Mas da vida do espírito no seu papel de construir, de transformar, de experienciar, de promover as transformações que ele precisa na vida como um todo e na sociedade, da vida em sociedade. Não é essa energia vital aí. Não. Depois eu vou te dar os nomes de uns livros. Emmanuel fala da sedimentação da bissexualidade psíquica. O que é a bissexualidade psíquica? É que a gente, quando vai vivendo todas essas experiências no masculino e no feminino, vai sedimentando no nosso psiquismo tudo isso que a gente falou de masculino e de feminino. Então, a bissexualidade psíquica é essa tendência, essa questão de nenhum psiquismo ser 100% masculino ou 100% feminino. Então, ele chama isso de bissexualidade psíquica. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, assim, quando a gente fala de feminino, existe uma variedade de feminino. Principalmente em relação a tudo que é papel e que dizem que é do feminino. E hoje a gente vê muito esse movimento de, ah, isso é do feminino, não, o homem pode fazer isso, o homem pode fazer aquilo. Toda essa construção que foi sendo social e histórica também. Mas, psiquicamente, todo o psiquismo de quem está encarnado, independente da gente estar falando aqui de orientação sexual, é masculino e feminino. Isso ele chama de fenômeno da bissexualidade. Homem e mulher serão deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino, acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. E aí a gente traz o que a psicologia ungiana chama de lei dos opostos, né? Desse oposto que, na verdade, a gente projeta no externo, numa busca de si mesmo, mas que, na verdade, está em nós. E aí ele chama de dois arquétipos que são a ânima e o ânimos. Então, o que é a ânima? A ânima é a parte masculina, toda a projeção masculina de quem tem um psiquismo feminino. E o ânimos é a parte, eu falei o contrário, a ânima é o arquétipo do feminino em quem tem um psiquismo masculino, no homem, né? E o ânimos é o arquétipo do masculino que está em quem tem um psiquismo feminino, no caso, na mulher. Então, quando eu projeto na busca de alguém, eu projeto o meu ânimos. Eu, enquanto mulher, quando projeto o meu desejo afetivo, sexual, em alguém, eu projeto o meu ânimos. Então, aquilo que eu busco no outro é meu, está em mim. Então, é essa a lei dos opósitos, dessa busca, né? Quem já ouviu falar do mito dos andrógenos? Que está lá no banquete de Platão, no livro, o mito dos andrógenos. É legal para entender isso. Conta o mito, acho que dá tempo. Conta o mito que os humanos, os seres humanos, eles eram andrógenos. Eles eram criaturas grudadas umas nas outras, colados pelas costas, né? Mas que formavam um círculo. Então, eram criaturas completas, extremamente velozes, né? E essas criaturas, elas começaram a afrontar os deuses, por se sentirem, né? Vaidosas demais, orgulhosas demais, elas afrontaram os deuses. E o Olimpo quis dizimar essas criaturas. Então, os deuses decidiu que não, que não dizimaria, até porque perderia o quê? Os súditos, né? As criaturas humanas. Aí, ele deu uma ordem para que Apolo cortasse essas criaturas ao meio e juntasse toda a pele de sobra nessa região, onde seria o umbigo, e virasse a cabeça para cá, para que ele pudesse ver a marca do que eles causaram. E o que aconteceu? Eles ficaram seres separados, incompletos, numa busca incessante um do outro. Não conseguiam se abraçar, né? Porque os braços eram para trás, a parte sexual para trás, só virou o rosto. E eles não conseguiam de nenhuma forma se unir, eles começaram a morrer pela dependência um do outro. E começaram a se dizimar, né? E aí, preocupou também, porque a intenção não era essa. Então, os deuses pediu que virassem as partes para frente também, de forma que eles pudessem, ao menos, se encontrar e se abraçar e sexuar. E aí, conto o mito que essa é a razão da gente sentir saudade, da gente sentir falta e da gente sentir essa necessidade dessa busca, que é a nossa projeção no outro. Que, na verdade, é o nosso psiquismo na busca dessa completude. Então, essa busca, essa projeção que a gente tem, essa busca por se completar das almas gêmeas aí, de achar a tampa da panela, na verdade, essa necessidade desse encontro consigo mesmo e com essa completude que um dia fomos. É legal. Leiam lá no mito e ele fala um pouco disso, dessa questão dos opostos. E aí, a gente tem, gente, o instinto sexual. Cadê, Tânia? É até 9h20, né? O instinto sexual. O instinto sexual é a força poderosa da atração, unindo os corpos físicos, promovendo os reencontros, dirigindo os homens para as conquistas e objetivos da lei suprema. Eu trouxe alguns termos para a gente ir dentro do que é a sexualidade e ir diferenciando. Então, o instinto, ela é a força por si só. Ela está presente, como a gente falou lá no início, tem nos animais, é mais instintiva na medida que a gente, nas primeiras reencarnações e vai sendo educado porque a gente, enquanto espírito, enquanto consciência, enquanto seres afetivos, pode trabalhar todos esses instintos. A gente consegue dominar os instintos. Mas o instinto em si, ele é importante, porque é ele que promove a atração inicial desse encontro. Para gerar o afeto, primeiro tem o instinto, a atração. Primeiro vem a atração. E é essa atração que gera, ah, que aquela pessoa gostei. E começa o convívio, e do convívio nasce o afeto e o amor. Então, a importância, a maior importância dessa energia na vida do espírito é criar relações. Manter a afetividade. Não é só relação sexual de marido e mulher, não. Com formar família, afetividade com os amigos. Tudo que tem a ver relacionamento. Então, ela tem essa importância também na vida do espírito. Então, ela está relacionada com o amor, com a felicidade e com a harmonia. E quando a gente fala das expressões da sexualidade, é importante a gente diferenciar. Porque quando a gente fala da sexualidade, a gente fala do sexo biológico, que tem a ver com muito mais com o corpo, com o modelo do corpo que temos masculino, feminino ou intersexo. Os papéis sociais, é importante a gente também diferenciar que o papel social vem da cultura, vem do social, de todas as experiências que a gente viveu em várias culturas. Num lugar, o papel do feminino é de uma forma, em outro lugar é de outra forma. E isso vai variar e vai se alimentando o que é do feminino e o que é do masculino. E que muitas vezes a gente até, tipo assim, o homem que tem alguns papéis desse feminino na vida, é até chacota, né? Ah, fulano é um homem, eu outro dia ouvi uma piada, ah, porque fulano é uma alma sensível. Por quê? Porque ele exerce na vida dele muitas coisas que são relacionadas a papéis do feminino. Mas, ele não deixa de ser masculino por causa disso, né? Mas a gente tem uma rigidez aí, umas fronteiras desses papéis, como se masculino fosse uma coisa e feminino tivesse outra função. Então, esses são os papéis. A identidade sexual, a orientação sexual e o comportamento, eu trouxe slides mais pra frente. A identidade sexual, ela está no psiquismo. Ela está no perispírito, onde fica o nosso psiquismo. Então, essa diferenciação, ela diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. Então, a identidade é como eu me sinto. Eu me sinto masculino ou me sinto feminino? Eu me identifico como masculino ou me identifico como feminino? E é independente de papéis e é independente de sexo biológico. É a minha identidade. A mente possui as matrizes que se caracterizam como arquétipos de ânimo e ânimos, responsável pelas contrapartes sexuais do corpo físico a serviço do espírito. Então, assim, a identidade é aquela que sobressai. Quando eu me identifico como feminino, não significa que eu não tenha os arquétipos do masculino, que é o que a gente chama dessa parte aposta, que é o ânimos e a ânima. Tira uma dúvida pra mim, por favor. Eu tenho um irmão, ele é trans. Ele nasceu biologicamente como uma menina e hoje ele se reconhece como um menino. E aí, isso tem a ver com as experiências vividas anteriormente, esse não reconhecimento do ato feminino nessa encarnação? Porque você falou sobre experiências anteriores, a gente vai armazenando as experiências. Provavelmente não, porque a gente tem todas. As nossas matrizes têm todas. Isso tem uma teoria lá atrás que fala assim, ah, é porque viveu muito tal, em tal. Mas essas questões são falas muito antigas e que, assim, num mundo em que você já encarnou milhões e milhões de vezes, não teria porquê. Se fosse assim, chegava uma hora que nem existiria. Porque, assim, como você falou, a questão do feminino em alguns locais. Por exemplo, se você reencarnar na Arábia, a sua experiência feminina vem de uma maneira. Então, assim, como a gente não tem como saber como foram as encarnações anteriores, então, assim, eu pensei na possibilidade de terem sido experiências femininas que ele não internalizou e as masculinas se sobressaíram. Então, talvez nessa encarnação ele se veja baseado nas encarnações anteriores. Não, na verdade, tem mais a ver com esse espectro que eu falei. Porque, assim, é um... Quando a gente fala do masculino, vou dar um exemplo didático, né, gente? Porque a mente não é assim. Mas, tipo assim, o masculino está aqui, o feminino está aqui. O espírito tem esse caminho todo para ele se expressar. Entendeu? Então, assim, é a tendência dele. A identidade dele se expressar é mais forte nesse personagem como feminino. Ele pode encarnar de novo e ter uma tendência mais para a masculina. Entendeu? Então, assim, é uma expressão desse espírito. E que, nesse momento, não condiz com o corpo. Entendi. E que pode, às vezes, ser o contrário, né? De condiz, a identidade condiz com o corpo, mas a orientação é diferente. Então, são tendências e possibilidades. O espírito, a mente é, para o espírito, possibilidades. Então, a expressão... O espírito tem diversas possibilidades dentro do nosso campo do psiquismo de se expressar. Ele nasce masculino, nasce feminino, muitas vezes não por opção dele, né? Muitas vezes não foi uma opção. Então, nunca dá para você falar que foi uma matemática. É por isso, é por isso, é por isso. Para o espírito, não existe assim. O que foi para você foi para ela, foi para ele, foi para ela, foi para ele. A experiência dele é a experiência dele. Então, boa noite. Eu acho que você já respondeu. É porque, muitas vezes, quando você fala de identidade sexual, e como já foi visto aqui em outras aulas, a habilidade de ser pai e mãe é uma habilidade que a gente adquire em relação às encarnações presentes ou futuras ou passadas. E aí, a colega ali colocou isso. Então, a habilidade paterna ou de ser materna, pelo que você falou, ela independe do hoje. Sim. Você pode nascer masculino, se transformar em feminino, mas você vai trazer com você aquele desejo de ter habilidade materna ou materna. Ou materna ou paterna. É mais ou menos isso. Sim. E uma outra questão que eu queria falar é que a gente pode dizer, então, que, como a colega falou, que o vital só serve aqui e o sexual é para sempre? Uma energia vital e energia sexual. A energia vital é a energia que anima o fluido vital, né? Esse fluido vital que a gente fala no espiritismo. É a energia que anima os corpos orgânicos. Ela dá a vida orgânica às células. Quando o corpo morre, a energia vital, o fluido vital, acaba. Porque ele vivifica o corpo. A energia sexual é a energia propulsora do espírito. Então, ela segue. Ela acompanha a vida do espírito como um todo. Em todas as fases, até quando ele pensar que ele não precisa encarnar mais, essa energia está movimentando a vida. Como propulsora de construção, de trabalho. E a orientação sexual. A orientação sexual é a atividade sexual do corpo. Obedece desejos e formatações que é irradio a partir das matrizes perispirituais. Trata-se da mera busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual com o outro. Então, a orientação sexual é para onde eu direciono o meu desejo em relação ao desejo. Já que entrou nessa temática aí, eu percebo, Laís, que a gente vive um momento bem complexo com relação a essas questões de orientação sexual. Eu não sei se... Bem, a gente teria que definir melhor essa questão de orientação sexual. A outra temática era... Como é mesmo? Identidade. Identidade e tal. Então, o que eu percebo é que, hoje em dia, os jovens, eles estão muito, assim... Diferentes, né? Eu vejo uma diferença, assim, da minha geração para essa geração nova. E eu me pergunto, né? São pessoas mais evoluídas? Porque, assim, a gente ouve falar muito de bissexualidade. Eles falam do amor de uma maneira... Ah, eu posso amar um homem? Posso amar uma mulher? E é mulher com mulher, homem com homem. E a gente, enquanto orientadores, né? Pais e tal, a gente fica meio perdido, né? A gente fica meio assim, sem entender muito. Às vezes eu me questiono. Será uma evolução da humanidade mesmo? Esses espíritos, eles já são mais fluidos? Eles podem ir para lá e para cá? Ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa questão da reprodução mesmo, sabe? Aonde é que a gente vai chegar, sabe? Só um questionamento, assim. E como é desafiador para a gente, enquanto pais, o livro até trata disso, né? Da gente ter essa orientação e tal. Mas eles são muito, assim... Esses adolescentes, eles já trazem uma coisa, assim, muito forte, sabe? Muitas vezes decidida. E, assim, até trazendo como exemplo, eu não concordo muito quando uma criança vem muito pequena, dizendo que quer, digamos, é uma menina e ela se diz que quer ser um menino. E aí tem todo um apoio e aí já transforma, e o nome social já tem aquela mudança quase que de imediato. Eu, quando era criança, eu dizia, eu queria ser menino, porque eu gostava de brincar na rua, eu tinha mais afinidade com as brincadeiras de menino. E eu dizia que eu queria ser menino, só que eu era totalmente ignorada, ninguém dava atenção para aquilo. E hoje eu sou uma mulher, sou feminina, nunca nem cogitei beijar uma menina. Foi uma coisa muito natural. Mas hoje eu percebo que existe todo um politicamente correto, vamos dizer assim, que é para pegar aquela criança e já transformar aquela criança em outro sexo, sabe? E eu acho isso uma coisa, assim, ainda meio delicada na sociedade que a gente vive, assim, que a gente precisa repensar. Não sei, eu estou trazendo, assim, sabe? Uma bomba, mas que eu acho que, de certa forma, está na mente de alguns pais, é uma preocupação. A gente fica sem saber o que indivíduos são esses, né? A gente tem que realmente aceitar isso. Bom, isso que você está falando é importante em vários aspectos. Primeiro que, assim, evolução, na verdade, são as várias expressões querendo encontrar o seu lugar, porque sempre existiram, não são novas, não. A gente, a bissexualidade, a homossexualidade, claro que a gente hoje vive, na atualidade, uma diversidade maior e mais aberta, né? Mas não são coisas novas, não são questões novas, são questões que sempre existiram e hoje se mostram mais e hoje essas pessoas querem encontrar também, de fato, o seu lugar. E eu acho que tudo que é movimento vem, às vezes, polarizado e choca, né? Com o que é normal por muito tempo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é claro que uma criança que fala isso é muito sério, né? Existem profissionais, existe hoje, a ciência está aí também evoluindo para isso, para o procriar, para tudo, né? A vida está a favor para a evolução do espírito. Então, se a gente pensar que vai existir um atendimento, um acompanhamento para aquela pessoa, é uma outra questão. Agora, assim, o que a gente, o que precisa estar atento na visão dos educadores é, é uma moda, né? É uma imitação, porque tudo pode ser, né? Então, por isso que tudo tem que ter um acompanhamento muito sério e é importante que tenha mesmo, porque não pode ser banalizado, né? Mas também não pode ser tratado como esse viés tão moralista, né? Porque eu acho, eu penso assim, que quando a gente conseguir enxergar o outro sem tanto moral, sem tanto julgamento, a gente vai conseguir encontrar naquele espírito as razões daquele espírito, né? Então, aquele espírito tem a vida e as experiências que vêm dele, né? Mas para a gente ainda é muito difícil, porque uma sociedade é polarizada. Essas próprias pessoas foram muito rechaçadas por muito tempo e hoje brigam por um lugar, por um espaço. E nem sempre vai ser dessa forma, né? Esse mundo que a gente precisa, é para atender a todo mundo, para acolher essa diversidade. A sociedade não está preparada para acolher a diversidade, mas precisa olhar para essa diversidade, né? Que existe e sempre existiu. Na verdade, os desequilíbrios que são associados às pessoas que vivem a homossexualidade, ou que vivem a transexualidade, ou que vivem tudo isso, são mais atribuídos no viés moral, porque muitas vezes eles são expulsos de casa, são obrigações para escolher, para viver a própria vida, precisa sair da escola, porque não é aceito na escola, aí não estuda. Então, é uma vida que vai sendo marginalizada por uma questão social, e que por isso, no viés da moral, a gente julga e acaba julgando, julgando, julgando aquela pessoa. Então, assim, eu me lembro que quando na faculdade eu fiz um trabalho sobre transexualidade na adolescência, eu pensava assim, né? Poxa, eles devem, o sofrimento dessas pessoas deve ser a mutilação, tem que se mutilar. E conversando com cada um deles, eu falei, gente, o sofrimento deles está longe de ser a mutilação. é o preconceito, é não ser visto, é não poder estudar, é não poder viver como eu vivo, como você vive, porque você está ali coerente com algo que foi dito normal. Então, acho que, assim, é um campo para muito debate, estudo, educação mesmo, porque tem o banalizar e tem, que é o que a gente vai falar aqui agora, depois de orientação. A orientação define como sendo suas preferências, prediposições ou experiências sexuais. na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual em determinado período da existência. É o que a gente falou das orientações. Já passo. É só para eu responder a outra pergunta dela ali. Porque a gente está falando, né, dessa diversidade que é a orientação sexual. E aí, é isso aqui. É isso aqui. Que isso aqui é escolha. Isso aqui eu posso controlar. Aqui é o comportamento. Sem pensar em moral, em julgamento, é o como, é o com quem, o pra quê, no sentido de tem consenso, tem idade, tem limite, tem fronteiras que precisam ser respeitadas dentro do que é sexualidade, para o próprio crescimento, para o próprio bem de cada um. Então, isso é diferente. Então, acho que a educação é base para o comportamento. Oi, boa noite. Eu tenho dois filhos, em casa um casal, um menino de 17 e uma minha de 9. E antes mesmo de estar estudando aqui na Uli, eles já haviam me trazendo que na minha cabeça, minha interpretação, tem uma geração que está vindo mesmo para, talvez, eu imagino hoje em dia, que seja uma evolução espiritual, talvez, para começar até essa expansão. Por quê? Vou dizer algumas situações. Minha menina, na verdade, uma parte, ela estava comentando sobre isso, ela começou uma menina muito feminina, ela era muito feminina, queria o tempo todo estar se pintando e tal, e começou a andar com uma coleguinha que a gente percebia muito mais masculinizada, sem vaidade, sem nada. A minha filha começou a querer roupas parecidas com a dela. E aquilo eu tinha o cuidado de tanto atender, para ela também poder, porque na minha cabeça eu dizia assim, eu não posso reprimir, porque se ela realmente for, eu estou prejudicando ela. e aos poucos ela foi se apaixonando naturalmente, e aí hoje em dia ela voltou a ser aquela menina vaidosa, ela está com 9 anos. Há pouco tempo, conversando com meu filho, ele, mãe, você me lembra daquela menina e tal? De uma menina que era apaixonada por ele, pelo menos se dizia. Chegava a conversar comigo, eu ia pegar na escola e dizer, tia, é algo que não me dá a bola e tal, enfim, para resumir. Aí eu lembro, mãe, ela é lésbica. Eu disse, nossa, até brinquei com ele, você traumatizou a menina, não se foi? Ele fez menina, minha mãe não, e fulano, e se ela não sabe de fulano, ele é pã. Eu disse pã? É LGBTQ. O que é pã? Ele disse, mãe, são pessoas que gostam de pessoas. Aí começou a me dar uma aula, eu disse, meu Deus, então hoje em dia mudou tudo. E só para fechar, que eu acho que não é uma mudança, eu acho que é um grito quase para a expansão, talvez, né? No finalzinho agora, só começa falando sobre os cuidados que a gente tem. Teve uma aula aqui, que eu cheguei a comentar sobre a necessidade que hoje em dia as pessoas, seja ela LGBT e tal, que me choca. Não é o fato de... Eu tenho certeza que muitos me julgaram até como preconceituosa, e se for, eu não sei, posso até ser, de não... O que eu julgo, e não sei se é preconceito, eu acho que não existe a necessidade de você escancarar, ou impor, tipo assim, eu estou certa, que ele te impor assim, não, isso aqui é o certo para mim, entendeu? Eu acho que eles não têm, é um direito deles, assim como é o meu, e não precisa, às vezes, escandalizar, talvez seja, pela necessidade de, assim, olha, minha bandeira foi levantada, você vai ter que respeitar. E eu tenho certeza que isso foi, então, assim, às vezes, o comportamento sexual escancarado, não é dessa forma que você vai, para aqueles que não aceitam, aceitar, vamos dizer assim, entendeu? Então, mais ou menos isso. Mas existe uma tendência de que os movimentos surjam as polaridades mesmo, para encontrar cada um o seu lugar, entendeu? É que nem política, é que nem religião, é que nem futebol, é que nem, é tudo que parte do julgamento do que é certo é o meu, e do que é errado é o seu, entendeu? Então, isso, a tendência disso tudo, é que, assim, eu penso assim, evolução é as coisas se tornarem sem rótulo, é você não ser preto, e eu branco, e nem ele ser, né? É esses rótulos que a gente vai impondo, sociais também, né? E de várias questões, mas, aí vem a questão também do comportamento mesmo, que também está na sociedade, e existe o espírito, a gente ainda tem que caminhar muito em termos de educação e equilíbrio, em vários aspectos, não é só no aspecto da sexualidade, né? Então, assim, é o espírito se mostrando, né? Tipo, o corpo, ele não dá mais conta de expressar tudo que é a potência que é o espírito, e ele vai se mostrando como ele é, desejando se mostrar como ele é, desejando ser aceito como ele é, e, por conta de tanta repressão e de tantas questões morais, a questão é que, para eu ser aceito, eu precisei brigar, né? Não é só na sexualidade, não, né? Então, várias questões sociais que a gente vê que é um grito mesmo, mas que é para ter esse espaço, muito do que você disse anteriormente, que foi, às vezes as pessoas precisam evoluir, falta evolução para eles, porque é agora que eles estão tendo esse grito de liberdade que antigamente não tinha, e que as pessoas eram muito maltratadas, e havia muito mais preconceito do que hoje em dia. E também, eu acho assim, é uma coisa que uma vez eu ouvi, e eu botei isso muito na minha cabeça que é, a gente só vai estar totalmente evoluído quando nenhum adolescente, nenhuma pessoa precisar se assumir para um pai. Tipo, você não vê um heterossexual chegando para o pai e falando, olha pai, eu sou hétero. Não tem isso. Então, só vai ser normal, só vai ter uma evolução quando você namorar uma menina, vai ser normal para os seus pais, e vai ser normal para a sociedade, porque as pessoas também têm muito aquilo. Ai, para mim é errado, mas é você que está beijando? É você que está fazendo? É você que está namorando? É você que está... Porque isso me agride tanto, né? não é você, então deixa a pessoa viver em paz, que bom que ela tem alguém para beijar na boca e tal, que legal para ela, não tem, ou você tem. Eu acho que é muito disso, de cada um tem que viver a sua experiência. Claro que algumas coisas agridem, agridem a gente, sim, mas você tem que pensar muito no o que vai adiantar eu me chatear, ou eu agredir a pessoa verbalmente, para mim, a pessoa pode até ficar chateada, mas depois ela vai esquecer, ou ela vai ficar tipo, ah, já está acostumada com isso, mas você vai se sentir mal, vai fazer mal a si mesmo, entendeu? Eu acho que é muito de a gente também entender que é melhor deixar para lá do que ficar tendo essas brigas. Eu aprendi que tudo que a gente julga ou fala, fala mais sobre a gente do que sobre o outro. Aí a gente começa a olhar para os nossos julgamentos de uma outra forma, né? Gente, eu preciso fechar. Então, agora, zero de perguntas. Sexualidade humana é a afetividade ligada às leis divinas, no amor e na reprodução. As energias sexuais são poderosas, estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Então, ela é mais do que só uma experiência do prazer, ela é uma satisfação para o espírito também, né? Tudo que a gente vive nesse campo da sexualidade gera cargas emocionais para o próprio espírito. Então, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de entendimento de si mesmo e é oportunidade de afetividade, que é a parte mais importante aí de entender essa energia e a importância dela na nossa vida. Então, a relação sexual, ela é a emoção que perdura no espírito, é uma forma de canalizar a emotividade, formação dos laços de afinidade, onde as emoções são a chave do equilíbrio ou desequilíbrio para o espírito. Vale aí a experiência e os aprendizados que a gente vai tirando de todas elas, né? Então, a relação sexual é a base do prazer, da procriação, no relacionamento sexual é imperioso considerar o outro, né? A gente é consenso, a relação sexual é mais compensatória quando apoiada na atividade no amor e atinge o corpo e o espírito não apenas os ovos sexuais. A parte da educação, a gente já acabou falando, né? Um pouquinho e o que a Denal traz aí até no livrinho de vocês, que ela se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista o quanto o tema já é muito apelativo hoje em dia, mas ainda com a internet, TV, né? O tema é mais, chega mais fácil. Eu me lembro que 12 anos eu era uma bestona e hoje eu vejo meus sobrinhos, eu vejo é outra realidade. Então, a educação não pode ser a educação que eu tive. Os professores na escola precisam estar, né? Atentos a outras questões. Pais educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la em idade precoce e nem se equivocar por atraso. E aí, qual é esse caminho do meio, do precoce e do atraso, né? Cada um ficando de olho aí com as suas experiências. Então, a educação sexual, ela é o aperfeiçoamento do espírito. Ela é importante para o aperfeiçoamento do espírito, né? Exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades de uso. E aí, as vantagens. Estabelece os laços de amizade e confiança, né? Além de favorecer a formação de valores pessoais. Previne gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Consequentemente, as questões do aborto, né? Então, quando eu falei que esse tema dá seminário, cada tema desse aí daria outro dia de aula, né? Planejamento familiar, mas aí vocês tiveram aula de família. Favorece o desenvolvimento do respeito, da diversidade, autoestima, responsabilidade e promove esse amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medos. Que acho que é o que precisa muito para a gente entender toda essa realidade, toda essa diversidade que é hoje, né? Então, gente, quando a gente fala em energia sexual e quando a gente fala em educar essa energia nas crianças, em nós mesmos, a gente está falando de educar para criar, para produzir, para transformar, para o movimento, para transformar tudo o que a gente precisa na nossa vida e para estabelecer vínculos. E, por último, não pode terminar de falar essa aula sem falar do amor, né? Porque se a energia sexual tem essa função de estabelecer esse vínculo, o amor é a energia maior de todas, né? Então, o amor é o impulso gerador da vida que nos impele ao bem, ao belo, ao digno, aquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. Então, quando a gente consegue unir os propósitos, né? Dessa energia sexual com o propósito desse encontro com o amor, a gente está unindo duas poderosas forças na nossa vida, proporcionando aí equilíbrio, né? Evolução, crescimento para nós e para quem a gente convive, para quem a gente constrói, né? Para o que a gente vive, porque o papel do Espírito não é só para si, é para transformar também a sociedade que ele vive. Tá bom? Espero ter deixado vocês bem confusos mesmo. Adorei a cara. Aquela ali eu queria ter tirado a foto. Eu ia botar no próximo slide. Olha a cara de curiosa. De dúvida. Mas é isso mesmo, é para ficar curioso. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o tema, eu falei assim, gente, não é questão de falar disso não, é muita coisa. Mas quando você vai lendo, você vai entendendo. Tem uns livros muito legais que tem, deixa eu botar, vai passar para a Tânia que eu já passei da hora. Tem esses ali, Forças Sexuais da Alma de Jorge Andréa. Tem esse dali que eu gosto muito que é de André Moreira. Ele fala Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal e depois ele fez e depois ele fez um outro que eu acho que é Transsexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal. Eu tenho, eles são muito bons e ele, ele desmistifica essa questão da energia sexual de uma forma muito legal. Ele tem uma fala leve, o nome dele André Moreira. Foi assim, lindas as coisas dele que eu fui entendendo um pouco do porquê a gente tem o tabudo, do porquê a gente cria esse impacto todo quando fala que essa energia tem esse nome e ela tem toda essa importância na nossa vida. Tá bom? Estudem, estudem que vale a pena.